está lá na mãe dela então estamos ao vivo já com uma fotografia ali vou tirar essa fotografia por enquanto vai ficar a nossa lata aqui tu acha que meu fundo é, o Benfica está chegando seu fundo vai confundir o pessoal tu acha? sim está bonito esse fundo aí esses fundos e aí Tchê? tudo bem com vocês aí? tudo e você? tudo, tudo bem vamos conversar, trocar umas ideias? bora como diria Rubens of Meister pro Ibsen Pinheiro o Rubens vem aqui vai que chama aquele humorista que faleceu, falava Rubens é o Carlos Nobre o Rubens chegou na Carlos Nobre é, Carlos Nobre o Rubens chegou na sala de redação brabo com o Ibsen disse eu vim aqui trocar uma ideia contigo aí o Ibsen um dos casos mais inteligentes que eu conheci disse assim tá, vamos lá então eu entro com a ideia tu entra com o que? essa foi boa mas a melhor nós já estamos no ar não? já essa dá pra usar bastante com algumas pessoas hoje é mesmo? ó, já tem gente aí o Paulo Almeida e a Conceição e o Denilson esses são sempre com a gente, né? boa noite pra vocês saudações lacustres hoje tem umas fotos enigmáticas aí pra nós tentar descobrir é mesmo? cadê o Teca? se desapareceu? foi embora? é, ele foi trocar o fundo dele ali que eu pedi pra ele porque tava pra confundir com as fotos tem uma foto hoje que aparece o seu Leodato e tem outra que aparece o Getúlio da Benta nossa, que dupla, hein? patrimônios do José do Patrocínio e de Osório, né? tô entrando no grupo aqui no meu celular aí o pessoal deve estar acompanhando o nosso papo tô entrando no grupo aqui pra ver a interatividade aqui da live também ó, o Nilton Zanoni meu grande amigo companheiro de futebol lá do União abração o Nilton o Nilton é da tua geração, né? ele é um ele é um pouquinho mais novo que eu mas chegamos a jogar futebol juntos que idade tu tens? eu tô com 61 o Nilton tem 59 ou 60 ah, então cadê o maestro Teca? pra mostrar as fotos aí Mário Carneiro ele tá trocando o fundo dele, é isso? mas não precisava ter saído, eu acho pra trocar o fundo ele demorou um pouco porque deu um de vez em quando o Facebook muda as configurações lá das lives sim aí não tava aparecendo o link tu tá falando de casa aí em Cascavel? sim o que que tu foi fazer tão diz pra quem tá nos acompanhando aqui na live o que que tu foi fazer tão distante de Osório, rapaz? ah, trabalho, né? me trouxe pra cá o agronegócio me trouxe é mesmo, hein? Rogério de Souza ó, 58 o Nilton sabia que ele era três anos mais novo que eu vai ficar essa câmera aí, Rangel tudo bem vamos nessa ah, eu vou tirar a apresentação de imagem é é é é é é um guri aí, hein, Donilto 58 Mário Mário Carreiro comanda aí teu fundo o teu fundo agora só desapareceu você agora desapareceu mas eu já volto eu já volto você ficou de fundo agora eu já eu já volto ah, energia eólica de fundo eu já volto eu já volto já volto Mário Sérgio Gouberti Eu e Teca casamos no mesmo dia No mesmo ano Foi a próxima semana Dia 26 de setembro E a Fátima postou a foto dos dois lá Aí que eu fui me lembrar Que eu estava de aniversário de casamento Ah, tu lembrou? Aí tu foi lembrar Ele nem falou pra mulher dele Foi no mesmo dia, cara Impressionante Eu achei que não fosse do mesmo ano Mas foi no mesmo ano Sim Foi no mesmo ano Eu casei lá nas missões Mas que espetáculo isso aí Não se cumprimentaram? Cirlei Amaral chegando aí Boa noite Boa noite Boa noite Meu cavalo estava manco Perdeu a ferradura Tá boa essa Mário Sérgio Gouberti Olha só Deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui A Maria Conceição Menger Janicek A Seição Que já está conosco aqui Ela está dando parabéns Pelo aniversário do amigo Teca Foi ontem, é? É justo Foi ontem Teca estava de aniversário, Cirlei De aniversário, Rangel Imagina Na mesma semana, hein? Tequinha É Tu sabe que Tu sabe que tu esqueceu Da tua data de De casamento E eu e a Fátima Porque a gente estava em Lua de Mel Nós casamos no dia 26 E meu aniversário é dia 28 Nós estávamos em Torres Esqueceu do aniversário E esqueci do aniversário Quem lembrou foi a Marieta Ligou pra me dar parabéns Ah, por isso Por isso que é mais novo que o C Então tu tem um dia que não conta Sabe que ontem Ontem eu liguei pro Teca De manhã, né? Pra dar os parabéns pra ele E perguntei pra ele Tá, onde é que tu tá agora? Não? Tô indo lá pra Marieta Vou fazer uma comida Então eu preciso do teu depoimento, Cirlei Tu tava lá? Tava boa a comida? Tava lá Tava muito bom Como sempre, né? Ou não te convidaram? Não adianta não me convidar Viva e fica Cirlei Isso aí é tranquilo O seco dedurou o Teca lá No comentário que ele tá Fazendo 76, né? Então como ele esqueceu de novo Ele tá certo 76 Mas eu tento alcançar o seco Mas eu não consigo Ele não para, né? Ele tá sempre na minha frente Só eu que te alcanço Ah, tu me alcança Quero dizer pro Denilson Pro Newton Pro Rogério Pessoal que tá chegando conosco O seguinte Eu O aniversário do Teca Pra mim é muito importante Como é do seco também Porque eu já expliquei aqui Várias vezes Que a gente Começou a trabalhar juntos Nós três Em 69 Na Rádio Osório Mas o mais importante Cirlei e Rangel É que eu lembro muito disso Porque eu era um gurizinho Eu era um piá de 14 anos Enquanto o Teca e o seco Tinham na base de 30 anos de idade E aquilo me marcou muito Porque foi um aprendizado Pra mim Poder trabalhar com Pessoas mais velhas Ou bem mais velhas Do que eu E eu levei isso Pra vida inteira Eu nem vou falar Eu era dente de leite Eu já era veterano Tu viu aqui Tu viu aqui O Denilson publicou ali Sim, sim Senhor Orivaldo 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 da tipografia Filho do Marcelino Filho do Freitas Meu primeiro Meu primeiro patrão E com plena saúde Segundo ao seu Esse cidadão Poderia dar muita contribuição Pra Zão Médio Osório Com certeza Vai ser um dos entrevistados Do que fica Pro nosso projeto Mas olha só Trabalhei na livraria Boa lembrança Boa lembrança Denilson Vamos procurar sim Que coisa maravilhosa Rapaz O seu Orival Tá fazendo 90 anos de idade Sério? É É o que tá dizendo o Denilson aqui É Óbvio E Bila E Bila tá aí também Ó Fabíola Souza Ele tinha um chaveiro Com umas 15 chaves Que ele chegava balançando Assim né E a gente Ficava em posição de sentido Quando ele entrava A Fabíola que entrou É a filha do doutor Nelson Souza? Exatamente Isso Ó Que morava ao lado Da padaria do Azevedo Ó Inclusive Ó Inclusive Inclusive Uma das fotos Que eu selecionei pra hoje É a foto da casa dela Nós vamos Eu vou Vou localizar aqui Ô Rangel Vamos ver se eu localizo Aqui enquanto Infelizmente Foi demolida a casa né É Tá lá em Garopaba né Fabíola Tá Tá em Garopaba Tá em Garopaba É Tá todo mundo lá Tem um Tem uma Um núcleo Osoriense grande Lá em Garopaba Olha aí ó Isso aí é uma homenagem Pra Fabíola já ó É Aqui a padaria central E aqui a casa Pô Era linda essa casa Aqui a casa Acho que dá A década de 80 Pelos Pelos veículos Que estão aí É Por céu Muito bacana Era uma casa Muito bonita né Era muito bonita Casa muito bonita Conheci a casa Conheci a A biblioteca Do doutor Nelson Ah Uma biblioteca E tá na casa do Conde É Tá na casa do Conde né É Tá na casa do Conde Aliás Esse é um espaço Que uma hora A gente tem que Que fazer um apanhado lá De repente Até produzir alguma matéria Pra colocar aqui Porque É um espaço Muito interessante E que tá tendo Uma atividade cultural Importante em Osório Deve ter um material Importante pro nosso projeto É Dos poucos espaços Assim que Que fomentam A cultura mesmo né Muito legal Era um sonho dele Fazer aquilo ali né É Podemos fazer isso Uma hora né Fazer um Produzir alguma coisa Algum material de lá Pra passar aqui pro pessoal É É verdade Abraço no Ricardo E também Fabíola Eu achei que ele tá morando Em Garopava também Tá O Ricardo Mais de 30 anos Mais de 30 anos que eu não vejo ele Os filhos Fabíola Fabíola acho que é por aí também Eu também Uns 30 anos Mais de 30 Ele tá igual e mais falante Porque tem mais assunto agora né Não te imagina Mais experiência Pouco falante O Ricardo É uma figura A Seição tá dizendo aqui Que passou a tarde hoje Com a Nanaya A Ana Eulália Aqui em Osório Nossa Olha só Acho que ela tá vindo pra cá né A Seição tá fazendo um Tá fazendo um esforço lá Pra vir pro Osório Quer vir pro Osório Tomara que venha Será recebida de braços abertos Pela Pela casa original dela aqui Que é a cidade de Osório né Ô Teca Acho que eu botei Dia 19 de outubro Teca É De passagem Mas podemos combinar alguma coisa Consegue ampliar essa foto um pouquinho hein Tem uma pessoa do lado do carro ali O Rogel vai dizer quem é Tem uma moça bonita ali Olha Quem é Rapaz E agora né Eu acho que eu sei quem é Fica o mistério Eu acho que é A Zayda Zayda Boxing não 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 Você lembra do Lairty Que jogava no Gaó Sim Você lembra da esposa dele Ah sim Eu acho que essa é a irmã dela Ah pode ser Eu não lembro bem o nome Se é Zayda Eu acho que é Zayda Só não vai perguntar de que são os carros que estão aí na Benfica Os carros na frente da padaria Eu vou perguntar mais Os carros em que dia era isso O café estava concorrido ali Pelo tanto de carro que tem ali Ah mas tem um carro aí que eu sei de quem que é Que o Teg vai mostrar aí É verdade Essa aqui Tem um carro aí que eu sei quem é E sei quem é o cidadão que está escorado nele também Está aí ó É o Getúlio? Dizem que é o Getúlio que está ali É o Getúlio que está ali E esse carro era do seu Alfredo O seu Alfredo é O seu Alfredo vem a ser tio Da Maristela que é casada com o Paulinho de casa Irmão do pai dela Exatamente Era do seu Alfredo Me lembro muito bem do seu Alfredo Tem uma imagem dele certinho Isso aí é maravilhoso Porque isso aí é o ponto de Era o ponto de táxi em frente Em frente à igreja Em frente à igreja Porque depois ou antes O ponto de táxi foi Na Marechal Floriano No lado da igreja Na Marechal Floriano Eu acho que foi antes lá E depois foi aí Nesse local onde está nesse momento Né Pode ser E realmente era o tempo do seu Alfredo O tempo do Amaro O pai do Jairinho e do Antônio Aurélio O provisório Isso Tinha o provisório Tinha o seu O pai do Como era o nome dele Um que fazia Era atleta lá da Rural É É o exercício Hercúlio Não E os carros Tinha bastante carro Os carros Todos os antigos Só apreia Depois Tinha o Itamaraty Mas os carros Os autos de praça Ou carro de praça Naquela época Eles eram todos assim Maravilhosos Muito bonitos os carros Né Oteca Eu uso a manivela É Isso aí foi antes Porque depois começou Já apareceram os carros nacionais Vieram Vieram Cinca Cinca Chambor Cinca Três Andorinha Aero Willis Aero Willis Exatamente Mas nas antigas Eram só carros importados Não tinha carro nacional Eram só esses carros aí Que eram carros Com 20 anos já de idade Viam pro Brasil Carros Carros A minha paixão Por jipe Começou na adolescência Em Santo Antônio Não era carro de praça Era jipe de praça Jipe de praça Esses carros Eram Trinta e oito Quarenta O ano Depois apareceram Os Ford 51 Que já era E carro zero Desses aí Ninguém tinha Né Era tudo carro usado Bons carros Era o tanto Dos Mercury Ford Flemont Hein Eu acho que esse ponto Ele começou aí Foi pra Marechal Floriano E depois voltou pra ele Tá Esse ponto aqui Pelo que eu tô vendo É na frente da igreja mesmo Na frente da praça Né Isso Depois passou pros fundos O prédio do Guacelha Né Depois passou pros fundos Da igreja É E acho que depois Voltou pra ele Será? Não Acho que depois Que passou pros fundos Da igreja Não voltou mais Então ela foi primeiro aí E depois no fundo da igreja Não, mas para aí Eu me lembro O Silvio tá dizendo Que tem um Tem um ano Tem uma época Que ela foi do lado Da igreja Não Não, não Não O que eu disse Que foi na Marechal Foi em dois locais Esse local aí E na Marechal Floriano Ali atrás da igreja Quase na esquina Com a Machado de Assis Quase na esquina Sabe? Só que aquele ano Era na esquina Só que aquele ano Eu lembro Eu lembro bem Aquilo era Década de 60 Eu pegava carro De praça Com o pai lá Ou do Amaro Ou do seu Alfredo Eu pequenininho Na década de 60 Quando era lá Então Se antes foi aí Conforme mostra essa foto Então Década de 50 Mais ou menos Era por aí É assim É aquilo Que eu tava comentando Com o Rangel ali 50 e Apareceu uma foto De 58 Eu cheguei em 57 E a praça era aí Na frente da igreja É mas depois Nos anos 80 Ela voltou lá pra trás Da igreja também Não Mas eu não sei Se ela antes Foi no fundo da igreja Eu conheci na frente Da igreja E não sei Se ela foi pra lá E voltou Talvez quando fizeram A reforma da praça Pode ter sido Pode ter sido É Mas por exemplo Eu já me lembro Que no evento Aquele do Do Zacateca Né Sim Já 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 A praça de táxi Era nos fundos Da igreja Isso Nos fundos Na Marechal Floriano Isso Já na 1970 Já né Não Não O Zacateca Foi em maio De 1966 Exatamente Já era ali Atrás da igreja Na Bento Gonçalves Isso Pedalando ali Durante Três dias seguidos Eu me lembro Dos táxis Nessa praça aí Que era a praça Antiga É Quer dizer Antiga Mais antiga Ela passou por uma remodelação Depois que foi feito Esse modelo mais moderno Mas Quando o Zacateca Quando o Zacateca Quando o Zacateca Não Essa foto Essa foto é interessante Porque o Tu não precisa reconhecer o seu Getúlio Mas tu sabe que é ele pela pose Esta era a pose do seu Getúlio É impressionante cara Então o cara chega à conclusão Getúlio Ferreira da Silva Aí eu chegava pra ele e diz Getúlio Ferreira E ele Da Silva Queria o nome completo Seu Getúlio Exatamente Grande figura Mas eu tava falando Patrimônio 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 da cidade Ele e a Dona Benta Ele e a Dona Benta Com seus 95 anos José Ele foi Ele foi candidato a vereador Foi E eu passei ali Ele tava fazendo um murinho Aí eu disse Daí Seu Getúlio Como é que tá a campanha? Tô na última carreira aqui Era maravilhoso O que você tá dizendo aqui Parece o carro Ô Teca Mas a gente tava falando do Zacateca Que o Zacateca foi um mexicano Que surgiu em Osório Em determinado momento Naquela semana de Osório De maio de 1966 E aí Ofereceu pra prefeitura Ou pra quem organizava a semana Porque tinham várias atividades Exatamente aquilo que ele apresentou Isso é Pedalar durante três dias E três noites seguidas Não, foram cinquenta horas Cinquenta Dá três dias Não, dá Dois dias e duas horas Um pouquinho mais Dois dias e pouco Eu sempre achei que foi de quarta pra sábado O Teca sustenta que é de quinta pra sábado Não, não, foram cinquenta horas Me lembro direitinho Mas olha só Isso foi em frente à igreja Na Bento Gonçalves Mais ou menos Mais ou menos aí onde tá o ponto de táxi E esse ponto de táxi Que aparece onde tá o senhor Getúlio Ali a Rádio Osório em 66 Instalou um posto Porque o pai transmitiu O encerramento da epopeia do Zacateca Que foi num sábado à noite Por volta de nove, dez horas da noite Ele parou de pedalar Foi um espetáculo A população tava em peso lá E uma das grandes curiosidades Da população de Osório Era saber o seguinte Mas esse cara não faz xixi? Esse cara não faz o número dois? E as pessoas Tinha gente que ia de madrugada Pra ver o cara pedalando lá E o cara não parava de pedalar Não, o número dois Eu acho que ele não fazia Mas o número um Sempre saía alguém de bicicleta com ele E aí eles saíam pro lado da Ali mais pra trás Pro lado da prefeitura velha Ali no Colégio Conceição Aquela travessa que tinha ali Aquele Eucalipau Ali ele Mas andando de bicicleta Ele não parava Não parava E eu me lembro Quando ele terminou Que ele desceu da bicicleta Ele ergueu Ele tinha uma ambulância Esperando pra Levar pra hidratar o cara E ele levantou a bicicleta Assim no ar ainda Levantou a bicicleta Isso Quando terminou né É Me lembro direitinho Eu também lembro E isso aqui hein Bom isso aí Tu pode falar com mais propriedade Porque tu deve ter andado Nesse ônibus aí Teca É Talvez Talvez Mas pro Morro Alto não Pro Morro Alto não Quem andou Quem andou Com certeza Nesse Nesse ônibus aí Foi o Seco A procura de algum Baile No Morro Alto O Seco O Seco dirigia o ônibus Não te engana Procurava ele Ele era motorista Cobrador Qualquer coisa assim já Pode ter certeza Passinho ao fundo É Passinho ao fundo Olha só As anelinhas Do ônibus Sensacional Maravilhoso Nessa foto Nessa foto aí Tem Tem Pessoas da família Gaier Pelo que eu Não sei exatamente Quem são E tem um casal Ali Que é esse primeiro casal O senhor de preto De chapéu E a esposa Era o casal Sobre o nome Robinson Aqui Família Robinson Sabe o ano 1948 1948 É Longa data É Um ano Um ano depois Do naufrágio Do Bento Gonçalves Essa Essa Essas fotografias O Batista Desencanta Coisas aí Que eu não sei De onde é Que ele consegue Essa foto Eu consegui tudo Essa semana Pesquisando É muito bacana Muito bacana Agora tem uma aqui Que é essa Só essa aqui A Márcia Vasconcelos A Márcia Do nosso amigo Ronaldo Sim Ela mandou um recado Porque quando A gente estava falando Eu não sei exatamente Qual era o assunto Mas ela disse assim Silvio Nós tínhamos 5 anos Acredito que temos A mesma idade E eu acho que é mesmo Porque eu estudei Com a Márcia Lá no primário No grupo escolar General Osório Eu acho que era A mesma idade Não vou revelar aqui Para não Prejudicar a Márcia Então Então Mas é o Márcia Eu acho que é a mesma Idade sim Márcia Ela está falando Fundos da igreja Cansei de pegar táxi Com seu amado Ah no táxi Então está Naquela época do táxi Aí eu falei Em 66 Então deve ter sido isso Outro dia eu fui A garopaba De blá blá car E na volta Tinha uma menina Sentada comigo No banco de trás Só falando No meu avô Meu avô Coitadinho Tá mal Mas pela instante Ele disse Que idade tem teu avô 68 anos Eu quase abri a porta Do carro E me atirei Mas é Que o avô Deveia Isso é espetacular A nossa audiência toda Eu acho que muitos Têm mais ou menos A nossa idade Então quer dizer o seguinte Então a gente É daquele tempo E quando a gente Tinha 20 anos de idade A gente chamava Um sujeito de 40 De velho É Não era? Mais ou menos Eu quero anunciar Para vocês Que hoje Com a idade Que eu tenho Velho para mim É depois dos 95 anos de idade E olhe lá E olhe lá Eu vou postar aqui uma Eu botei no grupo Lá para o pessoal Ver que Que fomos reclassificados Mas depois eu boto Tem uma foto aqui Que essa aqui é Eu não sabia Desse acontecimento aqui Essa foto aí É 1928 Batista 1928 Conceição do Arroia Ah sim O 28 Perfeito Eu achei que era 34 Mas não Então era o Porque aí tem O Getúlio Vargas E acho que tem O Borges de Medeiros Não tem? O Borges de Medeiros Ao lado dele ali Não, mas parei um pouquinho Mas parei um pouquinho De termos escuros De termos escuros Com o chapéu na mão Na mão direita Perfeito Mas aí Mas aí é o seguinte Pode ser depois Dos anos 30 Cara Porque daí Aí o Getúlio Era presidente da república O Borges de Medeiros O Borges de Medeiros Seria o governador do estado Esta foto Eu não sei se Eu não sei se essa foto Não é de 1934 Inauguração Da usina Santa Marta Ali nos Aguapés Ali Aguapés Ou um pouco depois A informação que eu tenho que me... Acho eu, né? Mas se alguém puder tirar Essa dúvida Com a gente Seria bom Qual é a informação, Batista? Dá pra ver Pelo ano do vestido A tua fonte O que tem, Batista? É 1928 É Oi? Tá ouvindo? Sim Não, perfeito É que daí Eu só não tô entendendo O Borges de Medeiros A ligação do fé Porque em 28 O Getúlio Vargas Era governador do estado Deixa eu ver O que o Borges de Medeiros Era em 1928 O Borges de Medeiros Era governador, é isso? Não Se foi em 28 Aí eu acho que o governador Era o Getúlio Vargas Que assumiu como Presidente da República Em 1930 Mas enfim Alguém vai tirar Essa dúvida pra gente Tranquilamente Se possível Se possível Alguém que estava Nessa caravana Pra não tirar aí Eu não tenho Eu não sabia Dessa Dessa Desse evento Vai ter resumando Eu acho Essa aqui já é mais moderna Aqui ó O Borges de Medeiros Foi presidente Do Rio Grande do Sul De 1913 Que era governador A 1928 Ah, perfeito Tá Então ele foi Mas aí Tá Então ele foi Ele foi aí Como governador Que era presidente Como se chamava antes Mas e aí o Getúlio O Getúlio Vargas Tá na foto ou não? Tá na foto O que que estava Estaria fazendo? O que que era o Getúlio Vargas Na época? Vamos ver aqui já Mas é uma foto É, tá aqui o Getúlio Tem outra foto Não pari hoje Que eu já tinha mostrado Mas que aparecem os dois também Getúlio Vargas 1928 Ah Ele foi o sucessor Do Borges Como presidente Do Rio Grande do Sul O Borges estava passando A faixa por ele Ah, tá Ele foi De 1928 A 1930 Sim Porque em 30 Porque a partir de 30 Ele virou presidente Da república Isso E aí então Então ele retornou Em 34 Aqui Para a inauguração Da usina Santa Marta É isso? Não É que eu achava Ou tinha informação De que essa foto Seria de 1934 Mas para isso O Getúlio Vargas Que já era o presidente Da república Estaria E o Borges de Medeiros Teria que ser o governador Do estado Mas agora o Rangel Tirou a dúvida O Borges foi até 1928 Então os dois foram juntos Porque era 1928 O Borges estava passando O cargo de governador De presidente do estado Como se chamava na época Para o Getúlio Vargas Exatamente Como o Getúlio assumiu Em janeiro Essa foto aqui Ele já devia ser O presidente E o Borges era o ex Veio com ele Deve ser Cara A Márcia Vasconcelos Diz que Ela tem Uma tia chamada Ilda Geyer Que tem 103 anos Lúcida Ela disse que chegou A falar contigo Teca Ela é a tia Da Fernanda Xemali Cara Que coisa maravilhosa Sim Ela me falou Ela me falou 103 anos Ela pode ser uma das meninas Daquela foto ali então É a informação que tem De pessoas da família Geyer Naquela foto 103 Ela nasceu em 1929 É Cara Ela já não era tão menina ali então Como não 19 para 28 9 anos de idade Não Aquela lá é 38 A do ônibus é 38 A do ônibus é 38 É lá que ele disse Que teria alguém Da família Geyer E aqui hein Ele já tinha faixa de segurança Bom Aí Aí nós já estamos Nos tempos modernos 79 79 79 Eu para mim era o time do Rutile Só que eu não identifiquei as meninas Quem são O pessoal do Lacustre deve saber Eu achei que essa do meio era melada Mas Teca está dizendo que não 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 é Não tem os traços dela não Seria o time do Prudente Eu acho 79 79 79 É uma faixa lá Prudente né Isso aí é generoso Isso aí é na Marichal Foleno Isso É mais ou menos Na frente do Doppiaza Ali É lá atrás Está o prédio Onde era a Rádio Osor Depois lá Está vendo Lá esquerda É o prédio da Dona Landa É isso aí Tá mas Peraí um pouquinho Se o prédio está lá atrás Então elas estão vindo em direção ao centro Isso Exatamente Ah tá bem Os filhos eram de lá para cá É invertia Invertia às vezes né É Sim Voltamos para os antigos então né Já que nos modernos nós não conhecemos ninguém E aí Onde é isso aí Não era o Silval Ribeira Não É um cartório Mas não é do Silval Ribeira Gostei muito da Gostei muito da condução É a B fica Esse aí não é um carro de porta aberta Com motor ligado Com dois cavalos Dois Dois cavalos Isso 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 Era uma diligência Década de 50 Essa foto aí Anos 50 Coisa maravilhosa isso aí Onde é isso aí Ô Rogel Getúlio Vargas Cartório do seu Ivo Madalena Pois é E agora Aonde né Agora Mas aonde cara Que altura né Viu a construção O tipo de construção Lá com Aham O problema é que Essas fotos A gente consegue As informações meio Vamos completas Pela metade né A gente não tem ideia Da altura Que era isso né Que lugar Da Getúlio É que não é perto Onde eles moram Pois Tu conhece Ali perto Onde era o Santeleno Ali Restaurante O O Seleito fez algum Documento aí Nesse cartório Teve lá Não Não O meu nome Não tinha SH Eu acho Não deve ter sido Gostou do tempo Do Papiro Essa aqui Essa aqui É interessante Porque Rangel sabe o ano Né Rangel Esse é 69 69 Tá mas o Qual é o evento Pois é Esquisito né É na frente Do Cine Labor Alguma coisa Deve ser Relacionada A semana da Pátria Setembro da vida Não É Deve ser né Deve ser Em 72 A festa do Sesc Centenário Da Independência É na praça Tá mas Mas é 72 Ou 69 Esse é 69 Tá É mas deve ter sido Alguma Olha Pode ter sido Algum desfile Porque houve um momento Em que Houve desfile em Osório Na Bento Gonçalves Em frente a A Igreja da Matriz Não pois é Mas eu digo que Tá todo mundo Concentrado Por outro lado Lá na frente Do Cine Labor É o que eu quero te dizer Que daqui a pouco Em determinado momento As coisas se concentravam aí É Pode ser É Então Mas não sei exatamente O que pode ter sido 69 Tu não tava aí Nessa foto O dia tá Tinha oito anos Tava no General Osório Aquele concurso De redação Que teve Sobre o General Osório Foi em 70 Sobre a vida dele Era alguma Festividade importante É Aqui alguma festividade Ou ligada a esse Setembro Ou o próprio General Osório Pode ser Eu sei que eu ganhei O concurso Aí me entregaram O prêmio ali na praça De repente Era uma semana Alusiva Pode ser Pode ser Enfim Ó O Neymar chegou aí Dando boa noite Dá parabéns pelo Neymar A gente Eu não fui na festa lá Vamos agradecer os ingressos Que não usamos Os compromissos mais básicos Que o pessoal O seguinte Enlouqueceu com a festa Que foi um sucesso Eu acho que Faltou lugar Meu velho Faltou Não tem como não ser Não tem como não ser Sensacional Parabéns Neymar Parabéns Por tudo aí Acho que foi muito bom O evento Muito frequentado O pessoal adorou A festa aí Abração Neymar É verdade Eu não tive coragem Vai assistir depois Parabéns por tudo O trabalho aí É verdade Valeu O esforço O Edilão Silva Botou assim Daquela outra foto Época em que o general Virou almirante Construíram na pressa O pedestal Dentro d'água Ô Teca Quero aproveitar E agradecer o Edilão Porque ele me ajudou A identificar Se tu puder botar Aquela foto Do Maçambique Ah depois Graças ao Edilão Silva A gente conseguiu Identificar o lugar Onde eles estão passando ali Ah lá Mas nós vamos botar Uma foto aqui Que é essa foto Que bem fica Essa é pra ti Aqui O matador de enigmas Olha só E aí Que obra é essa Que obra é essa É não é a casa do Perdigão? Sabe que O Edilão Silva pode ajudar também É interessante isso aí E as pessoas em cima Isso aí foi uma foto Uma foto pousada mesmo Eles não estavam trabalhando Vamos tirar uma foto O Enedir Bach foi lá E fez a foto É o que a gente concluiu Que tem gente de terno aqui Que não deveria ser Uma residência Mas algum prédio Isso aí não é a construção Do Sul Brasileiro Pois é O Sul Brasileiro No centro da cidade Eu quero dizer A informação Que o Batista tem É que foi a primeira sede Do Sul Brasileiro Isso Isso Lá no centro da cidade Mas é bem diferente Do prédio antigo Do Sul Brasileiro Nada a ver Muito diferente É que a gente não sabe O que aconteceu depois Porque o Sul Brasileiro É de 1936 Eu calculo que a sede Deve ter surgido Lá pelos anos 40 Uma coisa assim Então Mas aí que eu pensei Se foi o Sul Brasileiro Esse prédio foi demolido depois E foi construído A sede antiga Que é aquela que a gente tem Várias fotos ali Que é bem diferente Porque é assim É alguma coisa É alguma coisa Relacionada a clube Ou sabe Alguma coisa Que reunia pessoas Evidentemente Que não é uma casa Isso aí Porque tem várias pessoas Tem gente de terno ali Essas pessoas E alguma forma Participaram disso aí Né Desse processo aí De construção Não, mas é Eu não lembro Uma casa Semelha que é assim Os olhos Não lembro O que é complicado É o seguinte Não, pode ser Ô Batista Pode ser que tenha acontecido Justamente o que tu disse Foi a primeira sede Do Sul Brasileiro Porque se tu for notar O Sul Brasileiro Que veio depois Era uma construção Mais humilde Mais simples Só que era maior Né Sim Houve ampliação É Houve ampliação Quer dizer Havia o salão De festas Depois a parte de baixo Coisa e tal Que foi tudo construído Depois Né Aqui era um clube Um pouco Menor Né Um clube um pouco Menor Talvez com divisórias Com Mas Quem é que te informou O Aluísio Acha que não Né O Aluísio Acha que não É Mas A casa do Erdigão Poderia ter sido Eu lembrei Que tinha uma casa Bem parecida com essa E não lembro os detalhes Mas poderia ter sido Aquele detalhe Para ele morar lá Né Mas ela era na esquina Não era na esquina Né Essa era na esquina Essa aqui é na esquina É o tabelionato lá E tem uma Tacuareira lá atrás Tem uma Tacuareira E não aparece um morro Não aparece um morro É verdade É difícil É pena né Que a gente não tem Por isso que eu digo A Tati Ramos Está dizendo aqui A construção do primeiro gesto Tem essa informação também Pode ser Pode ser De repente O que que aconteceu Ficou um clube pequeno Com a pretensão deles Quando criaram já Outra parte Para fazer bolão Né Um salão de bairro Um pouco maior Né De repente Desmancharam Essa aí Era uma construção Mais Mais bonita até Né Do que o sul brasileiro Antigo Era uma construção Bem simples Né Uma parede de frente Ali sem Sem muitos detalhes Mas pode ter sido Em função Da ampliação Que o clube sofreu Né Para a parte de trás Lá Tiveram que desmanchar Que aqui de repente Era um clube Demar está lindo aqui Imagina se fosse hoje Segurando os trabalhos Já voltava Todo mundo ali Tudo em cima Mas é impressionante Essa foto Olha as pessoas lá As que estão lá em cima Sem segurança nenhuma Cara Mas que coisa É que a madeira Era de lenda Eles se amaram Quem é que foi Quem é que foi chamado Teca Quem é que foi chamado Para fazer Essa Essa foto Não foi o Enedir Bach Foi o Seco Foi o Seco O Seco sabe Com uma máquina Emprestada O Seco sabe Quem são Essas pessoas aí Não só o evento Cara Sabe tudo Hoje eu estou pegando Do pé da Cirlei A Cirlei está quietinha Ela é fotógrafa Sim, vai Você dizem que eu Ela está bem quietinha Viu, Rejão Vai, você diz que eu Está na moita Aqui, hein Olha só isso aí Botequinha Eu tinha pedido Para tu botar Dos Moçambique Para o Edilão Já vamos botar Já vamos botar Não tem problema Nossa O Siri lá É 62 Aquela foto Para mandar aí Aquele tempo Ele ia de ônibus Para a praia Olha aí Benfica Olha o seu Leodato Aqui Olha aí Rapa Qual é o ano Batista? Leodato Dos Santos 1946 1946 A pergunta era Onde seria Onde eles Estariam Cruzando E aí Graças ao Edilão Silva Nós chegamos Ao local Real Não é ali no centro? O Edilão Estava lá No centro O Edilão Assistiu a apresentação? Foi isso? Não sei se ele assistiu Mas ele Com detalhes Precisou o local Para nós Tem uma outra foto Aí depois Para provar Que o Edilão Está certo Incrível que essa foto É na esquina É na esquina Da Major João Marques Com a Júlia de Castilhos Eles estão em frente Aonde hoje é o Bão e Sul Indo em direção A igreja Em direção A praça Na esquina? Na esquina Aquele prédio Ali à direita Se você quer reduzir Um pouquinho É um prédio Onde depois Você construiu Aquele edifício Ali E ali à direita Mas eles estão Eles estão Na Major João Marques Isso Atravessando A Major João Marques Atravessando De onde vai? Eu fico Para Júlio de Castilhos Curioso Por onde eles vinham Eles vinham O José do Patrocínio Ainda Não O Patrocínio É de 48 Dois anos depois Mas eles vinham De onde aí Olha que loucura Isso aí Eles estão Atravessando A Major João Marques Exatamente Então Estariam na Júlio de Castilhos É Estariam Entrando na praça Provavelmente Vindo para a praça Então eles vieram lá Pelo outro lado Da Júlio de Castilhos Isso Lá de perto Da padaria Estrela Hoje padaria Renascença Isso Isso Viam daquele lado Provavelmente dali Tem uma foto aqui Que tinha lá, né Que eu vou Eu não sei agora A ordem Quando que eles se concentravam Antes de ir pro Eles devem ter Tocou uma apresentação Na igreja Essa aqui É que tu diz, né Batista Que dá o ponto, né Isso É a festa deles agora, né Aquele prédio Vem da direita lá A Júlio de Castilhos É o prédio Que aparece Aquela O telhado ali deles Entendeu É, eles vêm vindo daqui Exatamente Estão cruzando aí Eles vêm vindo daqui Vêm atravessando a esquina aqui Em diagonal Em direção à praça Aí É, e vêm Eles vão entrar na praça Possivelmente Possivelmente vieram até A frente do cinema É o cinema que aparece ali, né E aí Não, talvez O que o Batista disse Que eu acho que eles estão Entrando na praça Pelo canto É, estão entrando em diagonal, né Pela praça Pelo canto já Pra vir pra igreja Isso Pra igreja Que deve ser isso mesmo Mas eu mandei Na hora que eu achei a foto Eu mandei pro Mário Marião E perguntei se ele reconhecia Alguém Dizendo Ah, meu pai Tá ali, ó O Dato tá aqui Ó O Dato O Dato aí com uns 20 anos de idade Que coisa, né Tia Fotografia é uma loucura Aqui, ó O Dino que ajudou A decifrar o local aí Esse é o hospital, né Esse é o hospital É É a inauguração do hospital Isso é a inauguração 1922 Pô, 22, hein É Cara Será que era 22? É É que eu tô em dúvida agora Porque o general Osório O colégio general Osório Que se não me engano É de 22 Eu acho que é Mais adiante aí O hospital O Edilon O Edilon Tá dizendo Uma muito boa aqui Que Na reforma da praça Retiraram a estátua Do general Osório Prometendo construir Uma Equestre Quando o coronel Azambuja Assumiu Deu um prazo De 24 horas Para que Recolocasse a estátua Na praça E pra piorar Faltou cimento Na cidade Essa é Essa é a segunda História do Azambuja Em relação A praça Que eu conheço Parece Sucupira, né A primeira É a do gato Ah, não A do gato É famosa Mas Essa Essa do hospital Aqui Olha só É Pelo veículo Ali é um pouco Mais pra gente Né, Benfica Esse cara Deve ser um modelo De 1940 50 Essa não tem a data O Benfica Está dizendo Que Não, não Eu posso ter feito A confusão Com o general Osório Com o colégio General Osório Que se não me engano É de 22 Teca Ah, não O hospital Acho que é depois Né É O hospital É depois É Mas Estava No século Aqui tem outra Foto Que é Que é do Do hospital Também Mas aqui Ela Não estava Pronto ainda Né Essa é a anterior Aquela lá É Não estava Pronto ainda É A A Conceição Acho que não dá Para contar Essa história Do gato Aqui não A história Do gato É terrível Eu sei Até quem foram Os autores Da façanha Olha isso aí Agora sim Agora ficou bom Agora sim Agora ficou bom E aí Para ti Para ti Tem a referência Ali O general Osório O general Ali É o general Enxerguei o general Lá Lá no fundo Então estamos Na Marechal Floriano Isso Marechal Floriano Caramba Olha só Isso aqui Tem a data Dessa Batista Não Não tem Mas essa é Antiga Essa é década De 50 Provavelmente Tentando Década De 50 Mas Mais Início Já tem o prédio Tazinha lá Se não for 40 Prédio do que? Tá Cé Não Onde? Aquele prédio maior Lá O que que é? Lá do lado direito Da rua Aqui? Isso aí Não é Cé? Se é nessa época Não lembro Pode ser Tinha até uma usina Deve ser usina Mais pra cá Era o Campagnoli Sim Campagnoli Ah Difícil Tem um medo Ali Daquela fábrica De caixão É da que a gente Não tem As fotos A Tati Ramos Tá dizendo Que tem mais fotos Dessas Da construção Do hospital Eu vou te mandar O e-mail Tati Se tu puder Confirmar pra nós A data Já nos ajuda Aqui na Informação Essa Essa aqui Também Olha aí Choveu Pois é E essa Já tinha A construção Da igreja Lá É Você deve ser Início da década De 60 Ou final Da 50 A igreja Não tá pronta É uma bela Chuvida Pra atravessar Isso aí Não era fácil Não Mas Para aí Um pouquinho Já tem O clube comercial Lá Já tem O clube comercial Claro Já tem A igreja nova Torre Sim mas O clube comercial É posterior A igreja A igreja Ainda Como posterior Não Não Como Pode ser posterior Como o clube A construção Do prédio Do clube comercial Que seria O prédio novo Foi depois Da construção Da igreja Mas é Esse aqui Não Ali Mais pra direita Lá Calma isso Aqui Isso Exatamente Mas aqui Não é A estrutura Da igreja Eu acho Que é da igreja É os fundos Da igreja E lá É os fundos E lá É a torre Não tem a segunda Torre ainda É Não tem a segunda Torre Tá Mas tem uma Casa lá Em frente A torre Ou pro lado Da torre Aqui Seu hotel Amaral Não Agora me perdi Não Essa já está O mouse E o hotel Amaral Qual é Essa aqui É Não Claro E mais pra frente Um pouquinho Que não está Descoberto Pelas árvores Ali É o super Brasileiro Mas aí Essa fotografia Foi impressa Virada Tá virado Tá virado Claro Claro Como é que Tu vai tirar Uma fotografia Essa aqui É a parte Debaixo Que parte Da malechal Florento Tá vendo Aqui Foi revelado Virado Malechal Florento Você não é Malechal Florento Você é Machado de Assis No Poço do Bastião Ali Essa foto Foi tirada Mais ou menos Onde é a casa Do Dalpiaza Ali hoje Guto Antes do Poço do Bastião Faz na BR-101 Não cara Mas o que eu estou Te dizendo é o seguinte Se a cruz da igreja Está aqui Aquele prédio lá Está pra frente Da igreja Não pode ser O hotel Vou te dizer Está aqui a cruz Está aqui a cruz Não tem como Tu dizer Se a cruz Está antes Ou depois Do prédio Está imaginando Só Como assim E a esquerda O prédio ali A direita É o Na esquerda É o Big Hotel Aí o Big Hotel Do lado direito É o Hotel Então A frente da igreja Está pra lá Se aqui é o Big Hotel Se aqui é o Big Hotel Está virado A igreja está pra lá A torre está pra lá Aquele prédio Não pode estar na frente Da torre da igreja Claro que é pra lá A frente da igreja Aqui nós estamos Nos fundos da igreja Aqui é BR-101 Entendeu ainda? Não, mas como é que aqui Vai ser o Como é que aqui vai ser o Aqui é o Big Hotel Estou perguntando Esse prédio aqui Esse prédio Hotel Maral Mas qual é o Hotel Maral Na frente da igreja? Não, na frente do Big Hotel Ele é A igreja é pra lá Na frente da igreja É a praça Essa rua aí é a Machado de Assista Poço do Bastião Sim, eu estou entendendo Estou entendendo Então essa estrutura aqui Tu acha que é do clube comercial? Pode ser Essa estrutura é do clube comercial? Não, mas não é desse tempo Não, não é Se não é da igreja Mas igual Isso não interfere no Hotel Maral Não, aí interfere Aí o que tu está me dizendo É que essa cruz aqui Essa torre aqui Está para o outro lado Não para a frente Ou está virado esse negativo Não sei por que tu está complicando tanto O Hotel Maral Fica do lado Do clube comercial E a igreja Fica na quadra da frente Não, tudo bem Então aqui é o clube comercial Olha essa estrutura aqui Pode ser Pode ser a igreja também Se for a igreja Aí não tem como Se for a igreja Não tem como Bom, então o hotel Não pode estar para lá Da igreja Pode ser os fundos da igreja até Não dá para ver se o hotel está antes Ou depois daquele prédio Não, não, não Mas aqui Isso aqui está antes, cara Isso aqui está antes do hotel Lógico que está antes Você está imaginando só Mas não dá para dizer Como imaginando? Como imaginando? Sim, não tem como Tu dizer que está antes ou depois Por essa foto aí Só se fosse uma foto Claro que tem Olha esse Olha esse Não, não é aérea Olha esse ângulo aqui Não, é Esse ângulo me diz que esse prédio aqui Está no primeiro plano Esse aqui Aí tem que ser o clube comercial Aí sim Aí eu concordo contigo Teca Se isso aqui for os fundos da igreja Aí não tem como aquilo lá ser o hotel Teca Tu tens como fazer um contato com o Padre Pedro Para tirar essa dúvida aí, Teca? Pois é, mas eu estou achando engraçado Não, mas qual é a dúvida Qual é a dúvida que tu tem, Teca? Teca, vai ali e fala com ele e volta Qual é a dúvida que tu tem, Teca? A dúvida que eu tenho É Que essa parte aqui Que nós estamos vendo aqui Não pode ser a igreja Ah tá Pode ser o clube comercial mesmo Tem que ser o clube Mas não sei se essas construções São contemporâneas A igreja Eu lembro da igreja pronta já Quando eu era criança Ali com meus sete, oito anos Sessenta e nove E o clube comercial em construção Então pode Não pode Eu estou achando que essa Essa situação aqui De rua E de total Total Tá tudo desabitado aqui ainda Eu acho que Não, não tem dúvida Que lá a esquerda é o Big Hotel E a direita é o Hotel Amaral A única dúvida É se o prédio que tu está vendo Ali é o comercial Ou é a igreja Não, ali é obrigado Seu comercial Ali é obrigado Seu comercial Não tem como Então não tem dúvida nenhuma mais Pronto Não, aí não tem E ali a direita Tem uma cerquinha branca Que é a do sul brasileiro Depois dessa primeira casa aqui E ó, começa o terreno do sul brasileiro Certo? Ele é lá, né? Isso, aí Bem aí Aí é o sul brasileiro Sim, aqui é o sul brasileiro Bah, que coisa, né? Parece assim O que me confunde É que me parece Que essa situação aí Teria que ser muito mais antigo Mas não é, né? Pra tu ver Não é, não Nós estamos falando aí Década de 70 Isso aí Início da década de 70 Exatamente Estamos falando disso aí Que ano foi inaugurada a Igreja Nova? No dia que o Padre Pedro morreu A Nova foi em 66 Foi inaugurada Isso Mas ela não estava bem pronta ainda, né, Benfica? Ela estava em construção ainda, né? Estava Estava em construção O Padre Pedro morreu com ela em construção Mas aí tu bota mais um ou dois anos, talvez, e deu É, mas é início da década de 70 Imaginar Machado de Assis nesse estado aí, né, em 70? Ó, o Edilon está achando que é o fundo da igreja Aquela construção lá Isso aqui? E o Denil está dizendo pra nós deixar como tema de casa Pra descobrir o que que é Ah, isso é bom Aliás, eu acho que o Rangel pode colocar essa foto Algumas fotos ali no grupo de vez em quando E fazer uma pergunta Aham, vamos fazer Onde era isso? Então, aquela ali do... Aquela do... Eu fiz isso essa semana Com duas fotos A do Moçambique Aí o Edilon me ajudou O Edilon me ajudou a descobrir o local E o Marião identificou o Leodato ali Ficou bem legal Ah, não Mas é que tu não deixou completar Tu tem que fazer a pergunta prometendo um prêmio Pra quem acertar O prêmio que o Benfica vai conseguir Essa é uma foto que nós não tínhamos Do Hotel Amaral E eu consegui Muito bonita essa foto E é engraçado, cara A gente olha, olha E em momento algum tem o ano, né, cara Os prédios sempre tinham o ano de construção Não, ele tem, Teca Até o pessoal comentou lá 1923, se não me engano Ou 28 Pois é, mas aqui não tem Mas essa data é a data que ele passou a ser da família Amaral Porque o prédio antes era em tendência, né? Sim, exato Não, é que eu disse que sempre tinha É, aqui já é Hotel Amaral, ó Mas não tem a data, ó Não, ela tem ali na porta de baixo Só que não a gente consegue ler aqui Mas ela tem ali Ali em cima dessa porta de baixo tem a data Aqui? Aí, aí Só que não dá pra ler Ah, bom Tem uma outra foto do hotel que aparece Antes era em tendência Antes era em tendência Tá, ok Mas quem era aquela pessoa lá na janela? O seco O seco? Tá lá, né? Só paquerando Só olhando O tamanho da janela Janela gigantesca É Faz o tamanho da porta a janela É verdade E a sacadinha Era uma janela pra abrir Com toda a facilidade possível Quando a gente ia fazer serenata, Teca Por isso que a janela era grandona, assim Pois é, aí o que falam, né? Que essa parte de baixo Aqui, onde tem essas entradas Aqui, ó Isso aqui seria O presídio antigamente Aproveitavam como presídio Acho que no tempo da intendência Era o presídio E também era guardado Toda a munição e as armas Eram guardadas aí Mas o prédio, na verdade Não era assim, né, Rangel? Tem aquela foto que o Eduardo Que ele era menor, né? Não tinha um andar de cima É, não tinha um andar de cima, né? Isso aí Era um andar de baixo E um porão Que loucura E ali também, Teca Volta ali Tu viu que ele Ele aumentou pro fundo também Porque ali aparece uma casinha de madeira Tá vendo? Sim, aqui, né? É, isso aí depois foi aumentado Pela família Amaral também É, mas E essa história dessa intendência aí Era da prefeitura, no caso Era magnífico Porque eu acho que foi exatamente Na guerra de 1923 Sim, aí onde houve o ataque do Isso E O Baiano Candinho lá O Baiano Candinho participou aí E aí é o seguinte O prefeito da época Ele escapou por trás, né? Rumo ao morro E se não me engano Tocou fogo na intendência Então ele tocou fogo Pra evitar que as tropas Pegassem as armas E a munição que tinha ali E ele fugiu 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 rumo ao morro lá É, Paulo Marcelo Infelizmente Não tá sobrando nada Em Osório Dessas casas antigas aí É Não, acho que não Olha, tem alguma? O Paulo Marcelo tá falando aqui Que na época da rádio Ele trabalhava na rádio Ele já cobrava isso Das autoridades E nunca ninguém fez nada Nunca ninguém fez nada Mesmo de preservação Desses prédios históricos Nada Acabou Acabou Nossa memória Assoriana Tá se indo toda É verdade Aqui é O projeto Marcelo Justamente pra guardar O que tem de foto aí Porque os prédios já A maioria não existe mais É Olha só isso aqui, cara Tem um ano, Batista? Sessenta e dois Hein? Sessenta e dois Meia dois Acho que eu tô aí no meio Provavelmente, Leia Tu vê se tu pegar uma foto Hoje, num verão, né? Era o Siri e o Tures, né? Sir Leizinha É, o Siri Siri e o Tures Já fiz uma revoada Ali por cima Não tem um pé de banchomba Naquela área ali Não tem ver Imagina Imagina uma foto Hoje, no auge Do verão, né, cara? Eu já tirei Não tem espaço aqui quase Eu tirei Mas só peguei guarda-sol É Essa casa Que o Paulo Marcelo Fala lá do Porto A gente tinha a foto dela No grupo Aí logo em seguida Demoliram ela Aí tem a A casa e a demolição Muito triste Como é que ficava na esquina lá? Lembra, Tec? A casa dos Vieira, né? Vieira, exatamente Casa dos Vieira Essa mesmo E poucas casas Que ainda existem O pessoal tá modificando Colocando alguma Por exemplo Essas portas de vidro Que não tem nada a ver Com o estilo da casa, né? Modifica A fachada dela A estrutura dela Olha aí 1940, Silvio Olha Como é que era Olha só Puxado com o carimbeque ali Não precisava fazer força Tanta Puxava com o carro Ele devia levantar Uns 10 metros aqui E pousava Era isso Isso aí Era uma distração Na cidade, né? A gente saía Do centro da cidade Pra ver esses planadores Aí levantar voo Meu Deus Eu pegava uma bicicletinha E ia lá Pro aeroclube E passava o dia inteiro Lá hoje Era uma loucura Agora tu imagina Nessa época aqui Que a gente tá vendo aí É um treinamento De decolagem e pouso, né? Porque é um carro Deve ter um cabo aí De 15, 20 metros Planador devia subir 10 metros no máximo, né? Sim, sim, sim Um treinamento Desligava e já pousava Porque eles na verdade Eram puxados por um aviãozinho, né? Sim, sim Mas olha aqui 40 era isso aí, ó E o maravilhoso disso, Teca Quando era puxado pelo aviãozinho Os dois subiam E daqui a pouco a corda despegava É, soltava Eu tirei uma foto E aí o planador ficava girando Eu consegui uma foto Com a corda já desligada Do planador E esticadinha no ar Nossa, dava pulo Também foi só aquela Ó, e aqui deu o planador No brejo, ó É O motorista se perdeu Algum voozinho ali Que não deu muito certo O cara foi o vassoural Mas era tudo na mão Aí, ó Não tem nada Vamos lá Olha aí Não foi o Humberto Amaral Que uma vez caiu Com o planador? Mas aí eu acho Que já era no tempo do reboque Já Já grande, né? Já voavam É, o que acontecia É o seguinte Às vezes eles Eles iam voar a colina E perdiam um pouco da altura lá E na tentativa de subir de novo Às vezes não conseguiam E não conseguiam Chegar no campo de pouso de volta, né? Aí posavam em algum campo aí Depois ia o seu Eu me lembro da caminhonete do seu Darcy Salve Rainha Aham E o pé embaixo, né? E salve Rainha E com um baita de um reboque Aí eles iam com aquilo Desmontavam as asas E botavam o planador ali E traziam, né? Porque não tinha como Decolar de novo do lugar Tu tava numa janta Num sábado à noite Lá na casa do seu Darcy Assis? Não Eu não sei se ele fez isso várias vezes Mas eu me lembro de uma Que ele convidou assim Eu acho que era início dos anos 70 Jovens da cidade lá Foram jantar com ele Pra conversar E eu tô me dando conta do seguinte Olha como ele tava À frente do tempo Porque ele sabia que precisava De jovens por perto, né? Pra possivelmente Ele tava sempre envolvido Com questões da cidade Questões sociais da cidade E eu me lembro disso Então ele queria ouvir As pessoas Era um negócio Realmente maravilhoso O tipo de obra que ele fez aí Claro, pô Aquela escola dele lá Foi fantástica, né? É Formou quanta gente Olha, e era na raça, cara Ele corria atrás Eu me lembro sempre Foi por uma igreja Tudo pintado de laranja Ele tinha aquela Tinta lá Que vou te contar Servia pra tudo Servia pra tudo E ele E eu me lembro Ele batalhava muito E corria Em busca de Patrocínio E no comércio Pra servir o café Pra gurizada lá E era bacana A escola dele lá Formou muita gente lá Se formou Com o senhor Darcy E eram bons profissionais Nessa área E ele construía Construía planadores também Eu me lembro que ele Às vezes ele ia lá Na prefeitura E ele dizia Esbá O irritante desses planadores É que tu constrói Aí pra tu homologar Aquele 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 modelo ali Mesmo que experimental Tu precisa Tu precisa mandar Pra um teste E os caras fazem Um teste De fadiga De material Fazem um teste De resistência E aí Por que vocês não fazem Esse teste Até o limite Que vocês querem Não Eles fazem o teste Até quebrar Tem que quebrar Pra ver onde é Que é o momento Da quebra Pra ver o quanto Ele vai aguentar Ou não Ele ficava irritado Com aquilo Pô Tem que fazer um Só pra eles quebrarem E fazia Construir os planadores Seu Darcy Era Foi um grande batalhador Tanto no aeroclube Quanto na escola A escola dele Foi muito importante Muito importante A escola do seu Darcy A primeira loja maçônica Eu acho que foi lá Naqueles prédios Olha aqui Essa foto aqui É Não tinha nada ali Onde era rural Acabaram de mandar Informação pra mim Aqui Benfica Que a 12 de fevereiro De 1928 Foi a inauguração Da usina Santa Marta E é a foto Lá do Borges Com o Getúlio Partido Republicano Sim Pode ser É Porque na verdade A Santa Marta Foi a primeira tentativa Gaúcha De fabricar açúcar Que foi Ela é aqui No livramento Na verdade Aqui pertinho Bem pertinho Entrou o camento Contra a Mandaí Essa foto Foi tirada No entrocamento Contra a Mandaí Pode ser Ali no Balagandã Mais ou menos Essa foto Não existe Balagandã ainda Não Essa aqui Essa foto Eu não sei De que ano É essa aqui Batista Mas Tu vê que aqui A gente vê O general Osório Não tem nem A caixa d'água Ainda Aqui eu me lembro Bem Esse aqui É o cemitério A gente olhando Assim Realmente Não está muito Niche da foto Mas a gente voava Quando nós começamos Com o voo livre Nós estávamos lá Na rampa De voo livre Para fazer um voo E estava lá O Gica O Gica era vereador Na época Aí estava um dia Muito bonito Assim Uma visão Muito bonita E aí o Gica Olhou e disse Bah Olha lá O cemitério Parece uma forma De merengue O Gica Era muito bonitoso A frase A frase que o Gica Fez foi maravilhosa Isso aqui Eu lembro bem É o cemitério Parece que o Gica Teve hospedado Lá Eu lembro Mas ali Ali já aparece A CE Tá vendo lá Essa foto É posterior Aquela que a gente Viu antes Aqui né É Mostra o correio E a caixa d'água Para o Benfica Ali Aqui está o grupo escolar Isso Mais para baixo Aqui o correio Aqui Exatamente Ali a estação férrea Aqui está o correio Sim Aqui a estação Aqui estaria a caixa d'água Não Atrás do correio A caixa d'água Mais para cá Atrás do correio Exatamente 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 Aqui é onde é hoje O Valmor Rodrigues Ali o posto O posto do Valmor Rodrigues Todo ali né Hum O hotel O hotel do lugar de baixo Aqui era o hotel centenário Aqui ó Hotel centenário Hotel centenário Teca voltando ali pro cemitério Tu tem ideia de quantos túmulos Já tinha nessa época aí Ou não Ali? Olha cara Eu não sei Mas o cemitério A impressão assim que eu tenho Do cemitério Que quando eu conheci o cemitério Ele já era pequeno Eu tinha muito medo desse cemitério Quando a gente saia de noite da rádio Aí Teca E pegava aquela marechal floriano Em direção A vila caiu do céu Ô Sirlei E o cemitério completamente aberto Não tem aquele prédio que tem hoje O cara passava Ali no inverno danado Com o vento minuando Assumindo 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 E eu passava correndo por aquilo ali Rumo a caída do céu Passava na esquina do Na esquina do roá ali Isso E aí passava Passava da cemitério Chegava lá na outra ponta Tinha a funerária Eu morria de medo Que coisa séria Eu morria de medo daquela A meia noite isso Tá louco Fábio de caixão Ô Teca Olha lá Era um risco Entrar lá Teca Já existia o Big Hotel O Hotel Amaral já estava ampliado E a igreja era a igreja velha ainda Aonde isso? Big Hotel Eu tinha que descobrir Qual é a data de consumir o Big Hotel Ah, mas qual é a foto? Essa aí Ah, essa aqui É Ó, a igreja pequenininha ainda Tá vendo ali? Ah, me perdi Me perdi Aí, aí, aí Passou a igreja aí Passou, aí Vai pra baixo um pouquinho Aí, aí Aí, aí igreja Tá lá o Hotel Amaral Já construído pra trás Alguém tá Alguém tá no ponto contigo Dando essas informações Não é possível Tu saiba tudo isso A menos que tenha nascido nessa época Não é possível Mas tá ali A igreja velha ainda O Hotel Amaral já construído pra trás Não tem mais aquela casinha de madeira E o Big Hotel veio prontinho já Hotel Yeager É o primeiro, né? Quando surgiu A churrascaria do Alemão Tá vendo a churrascaria do Alemão aí? Que? Aparece aqui Aparece A Teca também Não é só eu, não Poço de saúde Poço de saúde O Teca foi direto O Teca foi direto Porque ele ia beber ali todo dia Um poço de saúde aqui Não, eu ia no poço de saúde Eu me fico Exato O Alemão era do lado aí Tu ia no Steel Drink, rapaz Ah, o Steel Drink era aqui na frente Isso, em frente ao Alemão Na frente ao Alemão aqui Tu vê que aqui Ainda tava o terreno baldio, né? Porque depois aqui foi o O seu Como era o nome dele? Ah, meu Deus Que branco Bom, não vem o caso Não vou pagar mico aqui Tinha loja ali Tinha loja Não, o Como é que era o nome? O Aquiles? O Aquiles? O seu Aquiles, né? Isso Esse tempo nós postamos duas fotos Lembra a Teca Uma com o prédio ex-Aquiles E outra sem E outra sem Na esquina ali Dois desfiles de Semana da Paz É, mas a cidade É incrível, né, cara? As mudanças A gente não tem ideia Olha o que Olha o que tinha De área Vaga aqui, cara Arborizada Aqui embaixo A Casa Nova Casa Nova e a Casa Ramos Aqui embaixo Aí, Casa Nova E lá no cantinho A Casa Ramos Quando era aquela casinha De madeira ainda Pequena Pois é Mas que ano é isso aqui Que tu disse? E o terreno do Gaó Ali não tinha nada Terreno vazio É Que ano é que tu diz Isso aqui, Batista? Que coisa, rapaz Muito legal A estradinha lá A estradinha E aquela Vida do Morro ali Que legal, né, cara? É O relevo do Morro ali Parece bem nessa foto É E hoje tu nota, né? Já na outra foto Outro dia a gente observou, né? Aqui aparece um pouco Mas pro outro lado Era mais ainda As roças que tinham, né? O pessoal plantava lá Plantava na encosta do Morro Regel, tu dissesse Que não tinha rural ainda aí? Não, tinha um prédio grande Aquele, né? Mas a escola já existia Esse, 28 Aqui, né? Sim É A minha mãe já dava aula aí, né? A minha mãe começou Em 57 Sim, sim Porque Não, não tinha o instituto Rural, no caso, né? Sim A escola é de 51 É A escola já tinha E aquele prédio antigo, né? Isso Isso E a estação experimental Ali em cima, Teca Tu viu ali? Estação experimental É verdade Tem história, né, cara? Tem história Tem história Tem história A coisa é A história Que a gente pretende É Contar através de imagens Vai ser uma coisa Muito grande, né, cara? Porque A gente fica olhando aqui E A Márcia está dizendo uma coisa aqui A minha mãe nasceu em 1923 E o bisavô dela Que eu reduzi no Pacheco Juntamente com o avô Tinha uma filha escrava A tia Lourença Minha tia Vilma Pacheco Pra fugir numa canoa Pela Lagoa do Porto A luz do barco Era uma vela acesa Pois não sabia Se minha mãe Resistiria à viagem Ficaram escondidas Dentro do barco Por três dias Olha só Que história fantástica, cara Que história fantástica Essa da Conceição aqui Também é fantástica Ela ficava no portão do cemitério Pra conversar Com a Com a Maria Luísa Na Naia Não, a Maria Luísa Tem Tem No portão do cemitério? Sim A Maria Puta Gamba Morava do lado A Maria Luísa morava do lado Morava do lado ali Mas aí Vocês são Aí tinha que ficar no portão do cemitério Não podia ser Um pouquinho Um pouquinho Na frente da casa do Ruá Na frente da casa do Ruá Vai pra casa do Ruá Pra ter esse papo Eu vou dizer uma coisa Que eu não sei Mas eu duvido Eu quero saber Mas o senhor Leia O que eu quero saber É se esse papo da Da Seição Com a Quem era? O papo? Com a Maria Luísa E com a Naia Eu quero saber Se isso era de noite Não era Mas elas moravam ali E elas não tinham medo Eu que quando dormia Na Maria Luísa Eu quase morria de medo Exatamente Acostuma, né? A Nilce morou Ali do lado também Elas brincavam Nos túmulos Elas se assustavam mais Quando o Ruá Chegava em casa Que com os fantasmas Que tinham no cemitério Não, é assim Eu vou dizer uma coisa Que eu não sei Se vão gostar Mas quando eu passava Por ali Que via o Rizal na janela Eu pensava Será que eles estão pensando Fazia uma poesia, né? Da janela O aviso do futuro Eu tô achando Que aquela foto Do sul-brasileiro É o que a Cirlei falou A casa do Perdigão Pode ter sido A série do sul-brasileiro Antes de ser Da família dele Até pode ser Eu só não entendi Não, aquele detalhe É muito parecida A casa Tem até hoje Os detalhes Ela existe essa casa ainda? Sim Eu tô indo lá Em função de inventário Eu vejo Dá pra comparar a foto Com ela, Cirlei Pra estirar essa dúvida Amanhã eu tenho que ir lá Eu vou ver Pois é, mas Você sabe qual foi Você sabe qual foi O primeiro carro Que passou por Osório Em 2 de fevereiro De 1913 Passa pela vila O primeiro automóvel Aqui visto Conduzido pelo seu proprietário Armando dos Santos Foch Destinava-se a Tramandaí Via Campo Não havia estrada E levou 3 dias Desde a capital É o automóvel Seis importados Da Alemanha Olha que luz Que viagem Três dias pelo campo Que aventura Vim de Porto Alegre Osório Muitas vezes arrancados Os atoleiros Por juntas de boias Meu Deus Três dias de viagem Sacudindo no campo Desviando Desviando os avestruis Desviando de capuruto de cupim Aquela foto Que aparece Da Aeroclube Ali Cara Dali até O centro da cidade Não tinha nada Era um potreiro Era um campão Sim Ah Olha aqui A ceição está dizendo assim Eu fui no cartório Hoje Era a casa Da dona Lira Dio E do seu José Dio Qual a casa? A do Essa aí Essa casa que nós estamos discutindo ali É É não Ela não mudou muito Coloca ela de noventa aqui Para a ceição dar uma olhada Ver se ela É Vou achar aqui Eu tenho certeza Vou mostrar uma foto aqui para você Se você sabe quem é o noivo Onde que eu mostro? Olha o noivo eu não sei Mas a madrinha é tu? Não, a nossa madrinha era convidada Ah De mini sai ainda, hein? Não? Faltou pano É o gatelão Olha essa casa aí, ceição Nós temos ela como sendo a primeira sede do Grêmio Esportivo Sul Brasileiro E não tem nada a ver com a antiga sede do Brasileiro Que todos nós conhecemos Que era na esquina ali Da Jorge da Riva Com a Machado de Assis Agora eu fiquei Agora eu fiquei mais curioso ainda Pela cerimônia O cara está construindo uma casa E olha a cerimônia Os caras vão em cima da casa Pousam para a casa Chama o Carlos Bach Para fazer a foto Não é possível É, aquele de terno deve ter sido o primeiro presidente do Sul Brasileiro Está parecido com o Santos Dumont ali na foto A nossa live hoje está maravilhosa Porque nós temos um bônus, né? Quem está na nossa live também ouve volta e meia o Jornal Nacional Todas as informações E essa casa aí A pesquisa do presidente já saiu aí na nossa live Essa casa aí tem um detalhe Eles fizeram todas as reformas As reformações que tem que fazer Mas preservaram os azulejos, o piso Tá, mas onde é? Então me dá a localização dessa casa Seria na esquina do Brasileiro Na mesma rua ali, um pouquinho para frente Diagonal com o Gaona Não, a Getúlio Vargas Isso mesmo Faça o favor, Conceição Pergunta lá para a Tia Gilda Se ela sabe dessa informação para nós É, o que foi mudado foi a frente aqui, né? Se lê a entrada, né? Isso aqui foi mudado Essa rua aqui que Seria a rua que passa atrás do Bigotel Como é que chama aquela rua ali? Não, atrás do Bigotel Essa rua aqui A próxima, qual é? Não, se a casa que Essa aqui Se é a casa que nós estamos falando É na Getúlio Vargas Não é ela, não tem dúvida Na Getúlio Vargas? Sim, é na Getúlio Vargas Reduzindo o Pacheco Ah, quase perto do Gaó ali, né? Isso, exatamente Onde é o cartório hoje Do seu José Gilda Dona Lira Tem tudo para ser, sim Essa frente foi modificada Essa frente aqui não existe mais Essa aí não Essa entrada aqui não existe mais Ela ficou Não, mas daí a frente pode ser essa outra aqui, né? Não, a frente, mas aqui foi modificada também do lado A lateral? Foi É A entrada é A entrada seria aqui hoje Aqui, isso Isso Essa aqui, ela está lá Seria a foto Foi tirada da Reduzindo E é a casa mesmo É a casa, sim É a casa Eu não sei se Se foi construída por eles Ou de repente foi A sede do Sul Brasileiro, mas Aí eu não tenho A Márcia Vasconcel Está dizendo que a casa é a mesma É do Doutor É, né? Que foi depois, né? Não Ah, não Doutor É na esquina Na outra esquina do Gaó A Doutor É na outra esquina do Gaó Não é, não Essa aí está mais parecida Com aquela ali Da Getúlio Não, não Essa aqui eu acho que É a dos Dio mesmo Do lado da padaria Renascença ali, né? Estrela Estrela, estrela, estrela É, na esquina ali Bem na esquina Na frente Onde é o museu hoje ali É uma figueira, né? É Na frente Onde é o cartório? O que mais tem aí, Zequinha? Que nós não vimos ainda Não tem mais nada Ah Não tem mais nada De fotos não temos mais nada Puxa a minha caixa De fotos não temos mais nada Mas é um passeio na história, né? É um passeio É um passeio E tem coisa, né, Tia? A gente não esgota nunca, né? A gente fica olhando Não Fica olhando e sempre surge Alguma coisa diferente, né? Os momentos da cidade Assim, acompanhar é muito Tu vê aquela foto ali Que a gente Discutiu ali O posicionamento Parece quase que impossível, né? Tu imaginar A Machado de Assis Naquela situação, né? Sim Aquela dos Maçambiques também O Marião Pessoal Isso aí Acho que é na frente Pode ser na frente Da estação férrea Mas aí tu vai ver o prédio lá É bem diferente Aí o Edilão Entor Não, é ali Na esquina da Da Major João Marcos Com a Júlia de Castilho É, não Ficou a indagação do Silvio, né? Porque como não havia O patrocínio ainda Depois Que houve o patrocínio Eles vinham do patrocínio Eu me lembro ali Quando eu cheguei em Osório Que era comum, né? Agora, nessa época, né? Que é a festa do Nossa Senhora do Rosário Os Maçambiques Faziam aquelas apresentações E depois eles saiam Tipo um arrastão, né? Batendo os tambores Iam até a praça A gente ia junto Voltava gente pra ver E aquilo Acho que durava Aquela semana toda, né? Até o dia da festa Eles faziam isso A minha curiosidade Aí era mais no dia Esses vinham mais no dia Tinha os daqui Mas A minha curiosidade De onde eles De onde eles saíram De onde eles estariam vindo, né? Na época Já tinha o salão paroquial? Será nessa época? Mas era na outra quadra Não, perfeito Mas aí sairia Por aquela rua Pra pegar Poderia Isso aí Fazia a volta ali, né? Exatamente De repente Pra não chegar direto Na igreja Eles davam a volta Pra fazer um posteiro Um pouco maior Isso, exatamente Isso aí Mas É porque Eu não sei se tinha o salão paroquial Já nessa época É, o salão paroquial A gente não tem informação Mas provavelmente O que eu sei O que eu sei É que o salão paroquial Virou a igreja de Osório Na época da reforma, né? É a construção da nova igreja Daí Durante Durante algum tempo Alguns anos A igreja passou a ser No salão paroquial Mas eu acredito que sim Porque em 57 Quando eu cheguei aqui Eu acho que tinha um Tinha um jardim da infância Que funcionava ali Já no salão paroquial Foi lá do salão paroquial É, ali Mas já tinha o salão paroquial Então é o seguinte Eu acho que ele é antigo, sim Até porque a igreja Sempre é onde a igreja Onde se estabelece a igreja Sempre tem, né? Um salão paroquial Pra fazer as festas Então eu acho que é antigo, sim Pode ser Eu acho que tu matou a charada Ó, o Edilão Tá dizendo o seguinte O morador plantou uma árvore No cemitério Quando era Quando era novo E pediu pra ser enterrado Na sua sombra E isso aconteceu Bom, Edilão Quem é o cara? É o nome do Da personalidade aí, Edilão Ó, a Márcia Tá dizendo o seguinte Que as tias dela A tia Clessi E a tia Franny Casaram no salão paroquial É, mas foi bem depois, né? Nós temos até a foto Do casamento delas É Que a gente mostrou No dia da Franny Sim, os casamentos É, Conceição e Márcia Nós estamos falando De uma foto Que é de 1946 Dos Maçambique Que provavelmente Eles estavam vindo Do salão paroquial Dando a volta Pela ajuda de Castilhos Entrando na praça Pra chegar na igreja É o mais provável Nossa dúvida É se em 1946 Já existiu O salão paroquial Ou não Temos que perguntar Para o seco Porque o seco Deve ter idade Para ter Se já tinha O jardim da infância Nessa época Ele estudou ali É isso aí Sabe que essa história Só na igreja Alguém da escritaria Da igreja lá A história O Batista Dos Maçambiques Na verdade É boa parte Do grupo deles É oriunda Do Morro Alto Do Morro Alto Isso E ali eles Eles Como devotos De Nossa Senhora Do Rosário Eles saíam de lá Esse grupo Saía de lá No sábado De carreta Era uma carreta Eles vinham a pé Por isso que até Eu estava vendo Com o Paulinho de casa O Marião Que eles conhecem Bem as batidas Do tambor E tem uma levada Que a gente chama Na música Uma levada Que se chama Maçambique de viagem Que é o que eles Usavam Para viajar Então aqui Ele imprimia Um determinado ritmo Que eles vinham andando E com os seus cantos E tu vê Eles faziam ali Praticamente Dezoito Dezoito Vinte quilômetros Com uma carreta Trazendo Os pertences deles Alguma alimentação Alguma coisa Porque não tinha estrutura Nenhuma antigamente Para isso E eles vinham E dormiam Na praça Eles se instalavam Na praça Dormiam ali Para no outro Dia No domingo Fazer o cerimonial De entrarem Na igreja Aí se fundia ali O culto Por isso que se chama Se chama Um culto Como é que se diz Na verdade Eles chamam De um alto Religioso E Folclórico Religioso Que se mistura A religião Então ali Eles se misturavam Com a igreja Católica Que eram fiéis São fiéis A Nossa Senhora Do Rosário O Paulinho Até tem Músicas muito Interessantes Dos festejos É muito bonito O trabalho Que ele está conseguindo fazer É Tem Se lembra de alguém Que trabalha Na Secretaria Paroquial De Ozone Secretaria É bem grande Tenta descobrir Para nós A data De construção Do Salão Paroquial A gente tira Essa dúvida Mas eu acho Que é isso Que o Benfica Eu acho Aqui Nesse livro Ah, pode ser É Datas e fatos De Osório De quem que é Esse livro Dia do Mure Eu do Testaque Pascalino Ribeiro E a Carta Para mim Só o historiador Só a gente Fica Legal E essa E essa E essa E essa manifestação Eles Retornando Ali Aquela O grupo De dançantes Deles Era grande Era maior Era bem maior Tamboreiros Também Era maior A gente vê Que claro Com o tempo Enfraqueceu Um pouco Houve Inclusive Uma Houve Inclusive Uma Tentativa Assim Do poder Público De Aglutinar O pessoal E Depois Em alguns anos A prefeitura Já criou Uma estrutura Onde eles Iam Buscar O pessoal Lá No Morro Alto Traziam Para cá Brigavam Ali no Patrocínio Mas está aí Continua De 6 a 9 de outubro De 6 a 9 de outubro É É É Porque o dia O dia Parece que é dia Eu não sei se é o dia fixo Ou se é algum domingo Mas Normalmente é dia 7 Que eles falam Que é o dia Mas eu acho que é Depende do domingo O dia que cai É Sempre começa na sexta Novela Não é novela É um trido É Outubro Muito legal Muito legal isso aí É uma das coisas Que Que é marcante Em Osório Muito marcante Tem aqui Palmares Tem aqui Cumbi Mostardas Tem também Um movimento Semelhante Foi a primeira festa Que eu fotografei Foi de Moçambique É Estava na faculdade ainda O Edilon Tá dando outra Outra aqui Olha só Se tu falou Que eu conheci o cemitério O Edilon Conhece o cemitério Muito mais que eu A segunda dele Outro fato Do cemitério É que o fenômeno Fogo-fátuo Que acontece No campo também Que se chama De Boitatá O fogo-fátuo Que é produção de gás E entra em combustão Espontânea Foi assistido Numa noite qualquer Apavorando todo mundo Fugarelo no cemitério Ninguém sabia o que que era Era um fogo-fátuo O Edilon sabe disso Não, mas esse cemitério Era de Caraná Aquela época Que não tinha O prédio ali Era uma atração E tinha Tinha uma turma aí O Batista sabe bem Conheci dele Que o grande lance Os encontros Eram no cemitério Pra ninguém incomodar eles E uma noite Pro cemitério As missas Missas macabras É Teve muito isso Pois é E ninguém escreveu Nada sobre isso Não Ninguém é louco Imagina Ninguém quer ser lembrado Ninguém quer ser lembrado Ninguém quer ser lembrado Mas isso aí é só Chamar o sacerdote O sacerdote Tá indo E manda aí É fácil É Muito boa Boteca Mas é Vou te mandar uma foto Ver se consegue abrir ela Sim Uma foto que eu peguei Esse tempo atrás A gente não mostrou ainda No grupo, cara Muito legal É uma pessoa Que ajudou muito O grupo Moçambique É uma pessoa muito importante Aí da A Improsório Eu tentei compartilhar Aqui Mas não deu Aqui É uma foto Da Sônia Chemali Numa apresentação De dança Quem que era O parceiro dela Paixão Cortes Paixão Cortes Tá mandando A Sônia foi uma grande Incentivadora Do Moçambique, né Ela resgatou As festas do divino Também, né Na verdade De tudo, né O Rangel Na verdade De tudo, né Ela ia de Moçambique Tradicionalismo Essa questão Das meninas Que ganharam Concursos de beleza Ela sempre Teve 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 Junto com isso Isso Uma atuação Muito forte Na cidade Mandei no teu Teco Especialmente Nesta área Do folclore Da preservação Da história Dos costumes Mise Ela foi fantástica A Sônia Mandei merece Um destaque Especial Aliás Acho que isso Um dia Poderia se fazer Acho que a cidade Poderia fazer Um pouquinho Talvez Uma secretaria De cultura Talvez A própria biblioteca Onde a gente teve Né Teca De De resgatar A história De algumas Figuras Que foram Importantíssimas Na construção Da cidade Como a Sônia Chemali Por exemplo Que as novas gerações Não sabem quem é Sabe Tu chega e joga O nome Sônia Chemali Ninguém sabe Quem é Ninguém sabe Tá aí a Sônia Chemali É nome de rua Mas e por que? É Tá aí a Sônia É Que legal Que foto Que foto Sensacional Olha esse movimento Aí É Sensacional Essa foto Foi o modelo Pra estátua Do laçador Exatamente Deve estar cansado Porque a todo momento Eles trocam ele Bota A descansar Num outro local Depois traz de volta O homem deve estar Num cansaço Não é nada Um dia ele veio Aqui em casa Me buscar Pra ir tirar Umas fotos Dele Aí a Vanessa Atendeu Ô menina Sua mãe está Ela está Diga que é paixão Mãe Tem um homem Que diz que é paixão Lá na área Quando eu fui ali Ele já estava Estalado no sofá Lá esperando Bem Bem de casa O cara O cara Importante Também Nessa Nessa questão Da cultura Gaúcha Criação De danças E Coisas bem Nossas Bem nossas Danças Do Maçarico São várias coisas Que são dele Ele começou Ele começou Esse movimento Quando ele estudava No colégio Julinho Aqui em Porto Alegre E se não me engano Em 1947 Com outro cara Fantástico Chamado Barbosa Lessa Eles que começaram Esse movimento Que hoje Especialmente Nos meses de setembro Renasce No Rio Grande do Sul O Marque Farroupilha Aqui por exemplo O acampamento Farroupilha Silvio de Oito Tudo nasceu lá Com eles Se não me engano Eles saíram A caminhar De cavalo Andando de cavalo Na cidade Em 1947 Com alguma coisa Mais particular Em relação a isso E aí começou Todo esse movimento Aqui no Rio Grande do Sul Esse cara é fantástico E a coisa É muito forte Porque se tu for Olhar direitinho É difícil Tu encontrar Em outro estado Uma cultura Existem né Folclóricos E tal Mas não tem nada Tão arraigado Quanto essa Essa cultura gaúcha Aqui né O gauchismo Aqui mesmo né É uma coisa Vamos dizer assim Muito nossa né Mas muito forte né É muito forte Olha que tu pega Esse movimento aí Ele Por menos que tu Te envolva Vamos dizer assim No teu dia a dia Com música gaúcha Com isso Com aquilo Mas quando vem as datas Vem 20 de setembro Vem E qualquer outro evento Que se faça O pessoal quer ir lá Ver gaita e violão Como se diz né Quer ver a cultura gaúcha E a dança As danças Essas Essas invernadas Artísticas Dos CTGs Olha isso aí Isso aí Onde tu apresentar No mundo É um sucesso É muito bonito Um troço muito bonito E é muito forte né Essa falta de lembrança E valorização Dos talentos De Osório É uma coisa Impressionante né E pessoas que estão Vivas ainda né Como o próprio Conceição está com a gente O Ivo né O que o Ivo Representa aí Para a nossa Nossa cultura né Nas músicas Outra pessoa também Que vocês devem ter conhecido Que está viva ainda E trabalha muito Com o teatro A Sandra Dani Sandra Dani Atriz São pessoas que né Poderiam hoje Estar mais Recebendo homenagens Vindo aos olhos Dar palestras Enfim Participar de Rodas de conversa E que a gente até pode né Trazer aí no nosso projeto Para Para resgatar um pouco Isso que está se perdendo né Não só os prédios Mas as pessoas também A memória dessas pessoas Que foram tão importantes Para a gente A Sandra Dani Teve um episódio Que ela apresentou Uma peça aqui No sul brasileiro Era na verdade Um monólogo assim Só ela né A atriz era só ela O elenco era só ela E a gente tinha um jornal No tempo lá E eu e o Solano Fomos na festa lá E o Solano Mais deitado Não tem né E eu Era fotógrafo E fui para lá né Uma máquina E a Sandra Atuando E eu fotografando Fotografando Uma dessas Ela olhou para mim Eu senti que vinha Ela disse assim Para de tirar a fotografia Guri Ela introduziu Aquilo Produziu Aquilo Na peça Na peça O Solano Depois não queria mais nada Pegar na minha cabeça Mas era sensacional Uma peça bonita Muito boa Atriz Uma expressão É mas é assim A gente Se a gente for parar Para pensar mesmo Eu estou dizendo Para o Silvio Benfica Que a gente Quando fez o lançamento Do livro lá em Capão Como é o nome Da associação lá Dos corretores A SICA A SICA A SICA É Os corretores imobiliários Os caras deram Assim Os caras nos fizeram A recepção lá Impressionante Claro que Agora vão Agora vão para as coisas boas Isso foi mérito do seco Mas não é Se tu for ver Existe Um movimento Um pouco mais ligado A essas coisas Sabe De fazer bem feito De receber bem Os caras nos receberam Nos colocaram O salão A disposição Com tudo organizadinho Com café Com salgadinho Lá bolachinhas E coisa e tal Botaram um telão Botaram um baita De um som Né Botaram um baita De um som Um telão Mas daí Isso aí Não, não Isso aqui é conosco Nos colocaram Assim Perfeito Aquilo Santo Antônio da Patrulha Tivemos calor Muito calor Então tu vê Assim que essas Valorizam um pouco mais Mas é um pouco geral Também Não dá para Não se aliviar Que assim O reconhecimento A pessoas Que foram importantes Nessas comunidades A gente também Não vê muito não E Osório É campeão De sepultar as coisas Sabe Aquele acontecimento Passou Passou Ninguém sabe Se esquece Isso aqui A gente está dizendo Aqui Sonia Shemali Bom Mesmo para muitos Da nossa geração Não sabem Quem foi Sonia Shemali Conviveram com ela E não sabem Porque nunca foi muito Nunca foi muito Nós não Nós não Incentivamos isso Né Nós não Isso tinha que ser Era de escola É claro É claro Claro Sem dúvida Não E outra Tem pouca atividade Oranjal Então tu não acostuma Tu não cria o hábito Cultural das pessoas Entendeu Ou tu faz um mega evento Ou senão ninguém dá bola Sabe Não tem aquela coisa De ser apegado A cultura Pela cultura Vamos lá ver Vamos lá prestigiar Vamos lá Aqui eu me lembro O Silvio está aqui O Silvio fez Fez carnaval No Osório Por 10 anos Nós participamos Hein Rangel O Silvio esteve à frente Da escola de patrocínio Que foi um Um super acontecimento Do carnaval de Osório E pô Era incrível Cara Tu viu O pessoal pegava as cadeirinhas E pra lá Senta lá E passa todo mundo Desfilando E ficou lhantos Tu não pedir Pra eles baterem uma palma Ninguém te diz nada É impressionante É uma frieza Com a Com a Com a Esse aspecto Do trabalho Do outro Daquele Do prestígio E assim E na cultura Nós não é diferente Na cultura em geral Nós não temos muito incentivo Aquele dia nós tivemos aqui A convite Da Da biblioteca pública Fizemos uma apresentação Lá também Pô Achei muito legal O trabalho que está sendo feito ali Inclusive Inclusive Até Até me cobro De não ter Procurado antes Mas Vou procurar mais A biblioteca Ela me disse Não Tem muita atividade Acontecendo aqui Sabe Tem um espaço Muito bacana Lá em cima Exato Tem muita coisa Acontecendo aqui Então a gente É Falta divulgação Falta aquela coisa Vamos apostar Essa coisa de eventos Né Esse dia eu estava vendo Até eu acho que era A questão era Era esporte Na Rádio Gaúcha ali E os caras estavam falando Por exemplo Bento Gonçalves Né Os caras tem Assim ó Olha só 420 eventos por ano Nós temos 365 dias Aí o que o cara Diz assim Bom São todos mega eventos Não Tem eventos acontecendo Para 20 30 pessoas 50 Daqui a pouquinho Tem um evento Para 2 mil Daqui a pouquinho Tem para 10 Seria eu Né Ou seja Tem atividade 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 Aí tu diz assim Bom Por que que o cara Sai daqui E vai na serra Né Alguns vão em busca Do frio do gramado Outros vão na festa da uva Mas vão a Bento Os vinhos A cultura As atrações Que tem lá Nós temos o que aqui Absolutamente Nada Né Absolutamente nada Teca Diga Vamos aproveitar aqui A Fernanda Chamali Que é a sobrinha da Sônia E é fotógrafa Trabalha com fotografia Em Porto Alegre Está oferecendo aqui Informações sobre a Sônia E Fernanda A gente quer A gente precisa conversar Com você Sobre o nosso projeto Eu acho que você Tem bastante Para contribuir Com o que nós estamos pensando Então em breve Se você Tiver interesse A gente vai Conversar com você Para você participar Com a gente A Sônia Chamali O nosso primeiro De retratar Osório Eu acho que a Fernanda A Fernanda não sabe disso A Sônia Chamali Tia da Fernanda Né Tia Ela foi Tão importante Tão envolvida Com as questões Da comunidade O Teca falou A respeito do nosso livro Há pouco tempo E eu lembro Que tem uma Uma das histórias Que a gente escreveu Baseada em informações Que fomos buscando Envolve Na Rádio Osório Que envolve A Sônia Chamali Em 1957 A rádio funcionava A rádio funcionava Ainda do lado De onde hoje É o Banrisul Funcionava ali Antes de ir Para atrás Da padaria Do Azevedo Na época Depois padaria Central E aí Ela colocou Na cabeça Que a rádio Tinha que fazer Porque aquele Era o momento Em que a televisão Ainda não era forte No Brasil E o rádio Era muito forte E aí no rádio Existia a famosa Rádio novela As rádio novelas Encenadas no rádio Quer dizer Só com som Para a pessoa ouvir E a Sônia Chamali Botou na cabeça Que a Rádio Osório Devia fazer Uma rádio novela Ela chegou A ensaiar Com algumas pessoas Uma delas Que está aí Entre nós Lenê Scholl Seria uma espécie De um porteiro Do episódio Que estava sendo realizado Lá Aí ele me disse Seguinte Pô Eu digo Pô Lenê Como a novela Acabou no Indoor Nós daqui a pouco Perdemos um Grande artista Seria um dos destaques Da novela da Globo Mais adiante Mas o meu papel Era curto Eu só abria Uma porta Era o porteiro Que você pode Pode entrar Sim Eu tinha que falar Porque senão Ninguém sabia Mas era impressionante Que a Sônia Chamali Teve essa ideia E fez com que eles Ensaiassem Algumas pessoas Na rádio Depois por algum motivo A novela não foi ao ar Mas nos anos 60 Houve novela Na rádio Osório A famosa rádio novela Isso houve E eu lembro De ter ouvido Mas já em 57 A Sônia Chamali Trabalhava com isso Tal era o envolvimento dela Em todas as questões Relacionadas à cidade É É isso aí É isso aí E essas coisas Tem que se Tem que se resgatar Porque assim Muitas vezes O pessoal fala Ah Saudosismo É outra coisa Isso aqui é Resgate histórico Não é saudosismo E tem patrocínio Certamente Exatamente E eu me lembro Que quando a gente Foi trabalhar na rádio Que é a década de 70 Tinha os livros lá Quase Que era Cada livro daquele Era uma Era uma telenovela Ali tinha todo Todo o script Todos os textos Tudo ali prontinho Impresso Aquilo vinha Não sei de onde é que vinha Porto Alegre Tinha prontinho Tinha prontinho Era grande Grande as telenovelas Eu me lembro muito Da gente em casa Tinha um rádio Então tinha que ir Para o quarto da mãe E fica todo mundo Na volta Todo mundo sentado ali Deitado pela cama E ouvindo a telenovela Todos os quietos Eu me lembro de uma telenovela Que era Rádio-novela Rádio-novela Que acontecia No Rio Araguaia Os caras explorando Ouro Com o escafandro Aquilo era um Suspense Quando o pessoal Imaginação Onde é que não é a imaginação De quem estava escutando Exatamente E a sonoplastia Era muito importante Nessa época Inclusive tem uma cena Tem um episódio Que alguém escreveu Escreveu um livro Dos erros Que era tudo ao vivo Não tinha nada a gravar E a cena acontece No décimo andar De um edifício Onde um Um casal discute Violentamente E o cara arranca Da arma E Para dar um tiro Na mulher E aí Nessa hora Entrava o sonoplasta É O sonoplasta Que botava o tiro Botava os sons É Já é uma coisa Machista Hoje seria Uma cena Machista Um homem Atirando Uma mulher No décimo andar E o sonoplasta Se engana lá E bota Um mugido De um boi Na hora do tiro Só que ele O cara Para não perder A cena Não adianta Te esconder Atrás dessa vaca Que eu vou te matar Só que era No décimo andar No décimo andar O cara tinha uma vaca Tinha uma vaca Agora explica Mas Ele diz que É Suleizinha Suleizinha Fica Estamos no horário Já Retornamos Dia 13 13 de outubro 13 de outubro É isso Provavelmente Com algum convidado Dos ouvintes Junto com a gente Pode ser Pode ser Então muito obrigado A participação De vocês todos Mais uma Reforçada Naquilo A Fernanda escreveu Muito legal A história Da radionovela Ela disse assim Vou estar à disposição Sim Então que bom Que bom A gente vai fazer Um contato melhor Com ela Vamos buscar Fica a foto No final da live Em homenagem A essa grande pessoa Que foi Sônia Chemali Eu passo a palavra Para A bancada Curizada Até a próxima Mendes Ribeiro Jorge Alberto Bec Mendes Ribeiro Com quem eu trabalhei Na Rádio Gaúcha Diria o seguinte Foi um privilégio Ele dizia É bem assim Quando ele encerrava O Gaúcha Atualidade Foi um privilégio Ter estado com vocês Estado com vocês Da mesma forma Beleza Tchau 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 Boa noite Boa noite Obrigado pela participação Daqueles que nos acompanharam E no dia 13 Estaremos de volta Com mais uma live Dos amigos de Osório Até Beleza Boa noite Tchau Boa noite Obrigado.